Olha um casal de Agapornis aí, disponível, mansos, criado no bico. Um é azul com branco, está lá empenando, outro quase empenado branquinho. Então está aí, disponível para quem tem interesse. Olha que lindo! Só entrar em contato com nós. É um casal de Agapornis manso. A pessoa pode ter em sua casa, em sua família, para brincar e passar coisas boas e entertimento para a gente. Então, só entrar em contato que a gente entrega nas casas. Também se inscreva no canal, nas nossas redes sociais, para nós divulgarmos e cada vez mais preservarmos a natureza. Um casal então de Agapornis pet manso.